Então vamos começar a falar dos nomes, vamos começando por ela, né? Falam que ela é a dona da internet hoje, né? Do vivo 3G da casa dela, né? Hã? Do vivo 3G da casa dela. A internet, que ela é dona, né? Tá interna. Me fala, quem é ela pra você? Quem é Deolane? Quem é? Deolane Bezerra não é nem viúva. Porque pra ser viúva você tá casada. Ela é a ex-namorada do MC Kevin. Aquele rapaz que morreu em um trágico acidente, em circunstâncias duvidosas. Duvidosa por quê? Porque ele tava traindo ela, né? Tinha uso ali de top-acente no meio da história e tal. E aí, o Brasil começou a olhar pra Deolane como uma... Ah, tadinha, velho. Ela teve uma fala importante e pontual. Do velório que viralizou, né? Que ela falou que homem casado tem que andar com homem casado. Não tem que andar com homem solteiro pra não ser influenciado e tal. Meio que querendo colocar a culpa do que ele fazia nos amigos. Mas, na verdade, a culpa do que ele fazia era dele mesmo. Ponto. Né? Não tem essa. Aquilo foi natural ou programado? Eu acho que foi natural. Eu acho que foi natural. Eu não duvido que ela amava ele. Nenhum momento. Mas que ela usou o túmulo dele como palanque. Isso ela usou sem dúvida. Isso é muito duro. É, e pra mim é muito depreciativo. Porque, tipo, um ente querido teu morreu. Um cara que você amava. Não passou um mês. Ela tava numa balada abrindo champanhe. Ai, Erlan, mas cada um tem o seu luto. Concordo. Realmente, cada um tem o seu luto. Mas aí, ela abriu champanhe no dia seguinte. Ai, o que é... Ai, não sei o que. Foi aí que começou a me dar um... Como é que você virou pra esse lado? A olhou assim, peraí. Tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo muito errado nessa história. Não que ela tenha culpa da morte, alguma coisa. Mas é por usar a morte pra... Ah, no dia... Acho que foi no dia dos namorados. Dia dos finados. Ou dia do aniversário dela. Não, dia dos finados. Não sei. Acho que foi no dia dos namorados. Uma cena muito patética. Ela acorda com o carro de som na frente da casa dela. O Kevin morreu em maio. Foi em maio. Dia dos namorados. Aí, no dia dos namorados, em junho. É junho, né? Julho? É. Junho. Ela recebe um carro de som com uma carta que tinha sido deixada pelo Kevin. Ele tinha programado esse carro de som e essa carta três meses antes de morrer. É mentira? Óbvio que é mentira. Óbvio que era mentira. Óbvio que era mentira. Só que aí, causa aquela... Nossa, que profundo. O cara morreu, mas ele deixou. Então, foi desses pequenos factóides. Eu sou leigo. Eu quero te perguntar. Isso que você conhece. Mas vamos lá. Ela era muito bem de vida? Eles eram muito bem de vida? Porque hoje você porta toda hora roupa, look de tanto? Não, não era bem de vida. Até porque ela se apresentou doutora por ser advogada. Mas ela não tatua em nenhum grande caso. Achava que ela era milionária. Não, é advogada de porta de cadeia. Fica liberando batedor de carteira. Essas coisas assim. Não depreciando, né? Claro. Muito pelo contrário. Mas não é um advogado que ganha milhões e representa. Achava que ela era milionária. Não. Inclusive, a Receita Federal tem que ficar até de olho nisso, viu? Não tomou, é? A Receita Federal tem que ter. Eu fiz uma denúncia na Receita Federal contra a Deolande porque ela apareceu numa loja que ela tirou 70 mil reais em dinheiro vivo para fazer uma compra. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Quem anda com dinheiro vivo assim? A gente sabe quem é que anda com dinheiro vivo assim. Aí o cara vai falar assim. Ah, o Erlan tá com inveja dela. Inveja nada, gente. Ó, você recebe muito direct deles? Não é assim. Não é o pior que eu recebo assim. Esquece! A doutora tá estourada, invejosa, não sei o quê. Ela é linda, maravilhosa, milionária, papapá. Aí eu olho pra pessoa e falo. Tá, e você? Você tem o quê? Você é bem? Você quem tá com inveja? Eu tô mesmo. Tô com um emprego bom. Tenho funcionário, tenho uma empresa, tá bonitinho. Mas e você? Esquece, ela tá estourada, meu. Ela tá estourada, meu. Mas tu, tem muita gente na internet que gosta... Desculpa o termo, vai ser super ruim usar isso. Mas se quiser até tirar, tira. Não, vai falar. Mas tem gente que gosta de gozar com o pau dos outros. É literalmente assim. Os fãs dela... Eu até falei um dia desse. A Deolane, ela parece aquela humorista sem graça do zorra total, que só tem um bordão. Esquece, a mãe tá estourada. Esquece, a mãe tá estourada. Isso é isso. Isso é isso. Até a pessoa comparada na falei de que... O que ela contribui, por exemplo, pra juventude? Desafio um fã da Deolane agora. Aí me falaram... Ai, ela faz isso. Fica ostentando na rede social. Fica... É... É... Promovendo... É... Como é que é? Um aniversário que custou 4 milhões. Eu vou fazer uma festa de aniversário. A minha festa de aniversário que eu vou fazer vai ser dentro de uma comunidade. Eu vou montar um palco. Eu vou trazer atração, etc. Mas eu não vou mentir dizendo que ela foi 2 milhões de reais. Porque coloca meia dúzia de salgado, um champanhe... E aquela festa foi 4 milhões? Claro que não. Não foi. E, assim... Ok ela querer se exaltar, porque eu acho que o funk tem que ter ostentação, né? E tal. Mas é muito bobo quem acredita que... Qual o tamanho dela no Brasil? Ela tem um impacto muito grande, porque ela tem muito seguidor. Ela tem muito seguidor. Isso é um fato. Ela virou uma digital influencer que não tem influência. Mas esse fenômeno dura quanto tempo? Eu acho que ainda demora. Demora bastante ainda. Porque... Ela é uma pessoa polêmica. Então ela já ganhou o palco. Ela conseguiu ter o holofote, né? E aí pra perder isso é só quando ela for cancelada. Ou se surgir algo... No dia que a Deolônia for cancelada, não vai ser um cancelamento bobo, não. Vai ser um cancelamento, assim, violento. Gigantesco. Ela tem que estar preparada pra isso? Gigantesco. Eu acho que ela tá se preparando. Você fala que o Léo Dias frequenta a casa dela e tal. Outros jornalistas também dizem que até o Bate frequenta a casa dela. Não, o Bate já postou histórias com ela e etc e tal. Mas o Bate não trabalha com celebridade. É, ele trabalha na área policial. Não, no Instagram ele gosta. É, ele fica lá e tal, mas ele não dá exclusiva de famoso. Ela é um moleque do bem, cara? Gosto muito do Bate. Só tô com raiva dele dessa história da Deolane, mas gosto muito do Bate. Ele pareceu um cara, um moleque do bem, que já cometeu erros também no jornalismo. É, a primeira vez que ele me ligou, eu trabalhava aqui na Meio Norte pra me dar conselho. Eu nem acreditei na primeira vez que eu tava falando com ele no telefone. Falei, olha, faça isso, faça isso, siga isso e tal. Aquele cachorrinho dele, denuncia ele ou não? Não, porra, cala a boca, velho. Mas ele é muito foda de... Queria um sorvete? É, o outro fala ali atrás. Ele é muito foda de se comunicar, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é, eu gosto demais dele. Ele é um apresentador da nova geração. Ele só peca um pouco pela ansiedade de dar informação. É, tem um episódio aí que... Eu já errei pra caramba, eu tenho 30 anos de carreira. Ele é um da nova geração, é um novo nome. 30 não, 25, é. Herdado pelo Marcelo Rezende, né, que apadrinhou ele. Ele é um moleque do bem, viu, cara? Assim, ele é muito bom. Não é puxando o saco, não é porque ele dá Record, não. Mas eu gosto dele porque ele sempre foi gente fina comigo, mesmo antes de eu fazer parte da Record. De verdade, ele é muito bom, ele é muito foda.